O homem vai fazer isso. Você não é louco da perna? Nossos comerciais. Você me matou um batizado. Me siga perdão, seu palhaço. Isso é mentira, seu cobrado. Isso matou minha sogra. Sou covarde, filho da puta. Sou covarde. Você é o ditador. Ditador. Você quer ser o que? Chega, seu caralho. Chega, seu cobrado. A gente me tirou daqui. Senta na cadeira e chega. Não, você vai na cadeira e chega. Tem que ser expulsa esse debate aqui. Esse ditador vai fugir. Tem que ser expulsa. O cara vai tomar uma cadeira. Não dá, pode ficar continuando. O cara vai tomar uma cadeira. O cara vai tomar uma cadeira. O cara vai tomar uma cadeira. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Ehoi. Ehoi.